Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, defendi-me de todo o mal, e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A par de Jesus, o amor à Santíssima Virgem Maria, estamos começando mais um programa com fé da manhã. Você está habituado a sempre me ver e ouvir hoje, devido a algumas condições. Não tivemos condições de poder gravar um vídeo, mas você também pode estar me acompanhando agora por minha voz. Aqui quem fala é o Padre Fabrício Rodrigues. Seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Hoje, nessa terça-feira, dia 20 e ser de setembro de 2023, eu quero te convidar a meditar o evangelho de hoje, que se encontra em Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Lucas 8, 19 e 21. É o evangelho dessa terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E antes de nós começarmos a reflexão do evangelho, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, a fazer parte também desse meio de comunicação da nossa família evangelizadora. E que Deus te abençoe por isso. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, é muito importante para a nossa evangelização. Vamos rezar juntos o nosso evangelho de hoje? Lucas 8, 19 e 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Nesse evangelho, Jesus, ele não nega os vínculos de parentesco natural. E sua palavra não pretende humilhar sua mãe. Mas antes, associar-lhe com o mesmo título de nobreza. Todos os homens de boa vontade que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Só esse cuidado cria, na nova família de Deus que é a igreja, os vínculos espirituais de parentesco e amor, que equivalem e até superam ao que de mais estreito termo pode oferecer o sangue. Lucas dá em particular relevo à audição e à prática da palavra de Deus. Isso cria um parentesco espiritual com Jesus. A palavra liga todo o contexto desse capítulo de Lucas. Jesus vai por cidades e aldeia, pregando, acompanhado dos doze e de algumas mulheres. Sua palavra é semente lançada aos sucos e produz frutos conforme as disposições de cada um. É luz que deseja iluminar a toros e não fica oculta. Quem ouve sua palavra e a põe em prática, torna-se para Jesus mãe e irmão. Ouvir a palavra é um convite aos que o seguem. Mostra o caminho para se tornarem seus íntimos. É um convite feito a nós. A oferta de uma alegria profunda. Ser como Maria, que sabia conservar no coração e negatar tudo o que se relacionava com Jesus. É o que Jesus tem para nós a partir do Evangelho que hoje nos foi anunciado. E o santo do nosso dia de hoje, dia 26 de setembro, é dia de São Cipriano e Santa Justina. Também o nosso livro da história dos santos nos traz a história de Santo Eusébio, São Cosme e São Damião, que pertencem também a esse dia. Eu vou ler para vocês hoje a história de São Cipriano e Santa Justina. A detestável superstição dos pais idólatra de São Cipriano o colocou desde a infância nas mãos do demônio. E ele foi criado em todos os ímpios mistérios da idolatria, astrologia e magia negra. Quando Cipriano aprendeu o universo de extravagâncias dessas escolas do erro e da ilusão, não hesitava em crime algum. Blasfemava o nome de Cristo e cometia assassinatos em segredo. Vivia em Antioquia uma jovem cristã chamada Justina, de sangue nobre e grande beleza. Um nobre pagão se apaixonou profundamente por ela, e vendo que sua modéstia era impenetrável e sua resolução invencível, buscou auxílio no conselho de Cipriano, o qual não menos atingido pelos atributos da donzela, tentou cada ardil de que dispunha para vencer-lhe a determinação. Justina, vendo-se atacada vigorosamente, empenhou-se em se proteger através da oração, vigília e mortificação contra todos os artifícios e poderes daquelas magias. Cipriano, ao ver-se derrotado por um poder superior, começou a ponderar sobre a fraqueza dos espíritos infernais e decidiu abandonar o serviço deles e tornar-se cristão. A Gládio, o primeiro pretendente da Santa Virgem, também se converteu e se batizou. Eclodindo a perseguição de Diocleciano, Cipriano e Justina foram rendidos e apresentados diante do mesmo juiz. Ela foi flagelada de maneira desumana e Cipriano foi rasgado por ganchos de ferro. Depois disso, ambos foram acorrentados e enviados a Diocleciano, o qual ordenou que suas cabeças fossem arrancadas, sentença que logo se cumpriu. Santos, Cipriano e Justina rogai por nós. Outros santos desse dia de hoje são Euseário de Sabrã, São Nilo, Santa Teresa Koldecki, Santa Delfina de Glandéves. São outros santos desse nosso dia de hoje. Eu quero te agradecer a você que sempre está aqui comigo nesse canal de Evangelização, que sempre escuta, que sempre participa, que sempre nos assiste. É uma alegria muito grande poder ter você aqui comigo, crescendo cada vez mais em nossa fé. Desejo para você um ótimo dia, um dia abençoado, que cada vez mais você possa crescer na graça do Senhor, a partir do Evangelho e da história dos santos que nós trazemos diariamente para você. Ajude-nos também na evangelização, propagando os nossos vídeos, compartilhando em grupos, compartilhando com os amigos. Deus, isso faz o reino de Deus crescer e não custa nada para você. Vamos juntos nos consagrar a nossa Mãe Santíssima e pedir a benção de Deus para todo esse dia de hoje. Consagremos-nos a nossa Mãe. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, Eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.